A aula que você vai ver a seguir é parte de um curso da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de mil horas de conteúdos desenvolvidos pelos melhores professores do país. Quer conhecer? Então clique no link que está abaixo do título desse vídeo, assine agora e tenha acesso a outras aulas desse curso e também a um mundo de conhecimento. Então quando a gente fala na época barroca, a gente fala de um período na história, onde a aparência, não a compreensão pela razão, mas a compreensão pelos fenômenos, a compreensão pela emoção se impõe, pelo patos. A gente está muito diferente daquele princípio clássico, racional, matemático da época do Renascimento. A gente começa o nosso terceiro encontro do curso de Introdução à História da Arte aqui na Casa do Saber e a gente dá continuidade aos assuntos que foram desenvolvidos nas semanas anteriores. Vocês estão lembradas e lembrados que primeiro a gente falou sobre o Renascimento. Entendeu como ele era um movimento que trazia certos valores que estavam ligados à Grécia e à Roma Antiga, ao que a gente chama de mundo antigo, mas que não eram exatamente aquilo que a Grécia e a Roma Antiga eram. Sempre tem uma interpretação das épocas. A gente sempre fala de uma época específica olhando para a outra e, é claro, tendo uma visão que tem muito a ver com aquilo que as pessoas da época que estavam interpretando pensavam que era o passado. Assim se faz história, assim se pensa os momentos variados ao longo do tempo. Mas o Renascimento não era só isso, evidentemente. Não era só uma recuperação desses valores do mundo antigo. Era também uma proposta nova de relação entre o cristianismo e os temas da mitologia, por exemplo. Era também uma inovação do ponto de vista artístico que trazia novos elementos com uma perspectiva linear, muito ligada à matemática. Lembrem, aquela ideia de uma arte matemática, harmoniosa, simétrica, que a gente viu nas aulas anteriores na Escola de Atenas do Rafael, é um elemento fundamental para a gente entender aquele espírito clássico do Renascimento. Depois a gente viu que as coisas começaram a mudar ao longo do tempo, mesmo naqueles artistas que eram os grandes nomes do Renascimento, como Rafael, como Michelangelo. A gente acompanhou que o Michelangelo passou duas vezes pela Capela Sistina, primeiro para pintar o teto, depois para pintar a parede, e que quando ele pintou a parede, o juízo final era o tema, a obra que estava presente ali, a obra que ele fez na parede da Capela Sistina, tinha certos princípios um pouco diferentes daquele do teto. Ali, aqueles elementos de equilíbrio, de uma composição clara, já não estavam tão presentes. O que estava presente era aquela ideia da teribilità, como dizem os italianos, aquele caráter terrível que, em alguns momentos, a obra do Michelangelo apresentava, com corpos retorcidos. Vocês lembram das almas penadas, aquelas que iam se dar mal pelo resto da eternidade, e que estavam com o corpo todo retorcido, estavam tremendo, estavam sendo condenadas, e o Michelangelo mostrava isso no corpo delas. A gente viu também que a anatomia já não era tão impecável quanto no passado, e ninguém duvida que o Michelangelo entendesse como poucos de anatomia. Ele estava escolhendo fazer certas distorções para fins expressivos. E a gente viu que os artistas que vieram depois dessa época, muitos deles tentando pintar a maneira de Michelangelo, a maneira de Rafael, eram conhecidos, ou melhor dizendo, ficaram conhecidos, um tempo depois, como maneiristas. E esses artistas, em grande medida, tinham algumas características. Eles começaram a introduzir certa teatralidade nas obras. Eles começaram também a distorcer um pouquinho a anatomia, tornando uma espécie de distorção elegante. E, ao mesmo tempo, as obras eram muito intrincadas, cheias de símbolos, como essa nossa primeira imagem da aula de hoje, que foi a última da aula passada. Uma pintura que vocês lembram tem toda uma simbologia, tem toda uma série de elementos, de algum modo, encriptados, que demandam do espectador uma certa iniciação iconográfica. De modo, por exemplo, a reconhecer a deusa do amor. Eu falei dela na aula anterior, essa mulher segurando uma maçã, que está próxima ao seu filho cupido, que é esse anjinho que atira aquelas flechas encantadas, por assim dizer, e que deixam as pessoas apaixonadas. E, às vezes, ele pode também deixar as pessoas com aversão umas pelas outras, como a gente vai ver hoje. Mas essa cena, que a gente analisou no final da aula passada, tem muitos elementos que, até hoje, os historiadores da arte não têm certeza do que significam. A gente viu, por exemplo, essa figura enigmática que está atrás desse menininho com pétalas de rosas. E é uma figura que tem a parte da frente de uma bela mulher, mas, ao mesmo tempo, ela tem um corpo monstruoso. Ela segura um favo de mel em uma mão, e, na outra, ela segura o seu rabo em forma de escorpião, a sua cauda em forma de escorpião. Em cima, a gente tem esse senhor, que é uma espécie de anjo do tempo, que tira uma espécie de manto da parte de trás, que a gente pode observar na pintura. E, ao mesmo tempo, tem uma figura que parece que está sendo esquecida, que a gente pode observar do lado esquerdo, como se ela estivesse sendo apagada. É interessante a gente notar, então, que uma pintura como a do bronzino, a Vênus e o Cupido, e todos esses elementos que a gente pode observar na pintura, eles têm muito a ver com esse lado do maneirismo, que é um lado enigmático, que é um lado encriptado. Então, quando eu falo para vocês de uma ideia de elegância, de uma distorção anatômica, que a gente pode observar, por exemplo, no Cupido, que está junto com a Vênus, que a gente pode observar nas próprias estruturas corporais dos personagens, a gente tem uma noção clara, a gente tem uma ideia bem definida do que é o maneirismo, dos símbolos que ele apresentam. No próximo slide, a gente pode ver uma Madonna, vocês estão vendo aí, feita também por um artista muito importante do maneirismo, que é conhecida como a Madonna do pescoço comprido, conforme vocês podem ver comigo, as razões são óbvias. A gente está vendo que esse artista, o Parmigianino, também um dos grandes do maneirismo, ele vai fazer essa distorção anatômica para mostrar, de algum modo, uma elegância, tanto no corpo da Virgem, quanto no corpo do Menino Jesus, que tem aqui uma forma um tanto quanto inusitada. Vocês percebam também que ela tem um olhar um pouco leonardesco, de algum modo, leonardesco fazendo referência ao Leonardo da Vinci, que a gente estudou, esse olhar um pouco semicerrado. Ao mesmo tempo, a gente tem uma figura, que vocês estão vendo, que tem um tamanho completamente fora de proporção na cena, que é o São Jerônimo, que, entre outras coisas, foi responsável por fazer a tradução da Bíblia. É interessante a gente observar, ele é um dos doutores da igreja, depois eu vou falar mais sobre ele, em determinado momento, ele estava sempre acompanhado por um leão, na maioria das vezes, mas a gente observa, nesse momento, que a intenção do artista aqui não foi fazer a pintura de um modo proporcional, completamente proporcional, harmonioso, claro que não. A intenção dele foi colocar os elementos iconográficos que ele achou necessário. Ela ter o pescoço um pouquinho mais esticado, obviamente ele percebia e quis isso, de modo a dar uma certa elegância, que nesse caso se confunde com uma estranheza. E, ao mesmo tempo, foi uma exigência de quem encomendou a obra que o santo aparecesse representado. Por isso, ele não faz nenhuma questão de tornar essa representação natural, ao contrário, a gente pode observar a figura que aparece e que não está dentro das regras da proporção ou da perspectiva ou de representação do mundo visível. Esse é um ponto importantíssimo da gente observar quando está falando das obras do maneirismo. Então, lembrando, esses artistas que pintavam a maneira de, eles vão introduzindo alguns elementos que são elementos que não estavam presentes na época do Renascimento, elementos que têm a ver com aquela teatralidade, com aquele patos que eu mencionei para vocês anteriormente, e que começam a aparecer aos poucos. Eles não veem imediatamente, principalmente na pintura. A pintura tem esse lado mais encriptado, mais esquisito, vocês entendem o sentido da palavra que eu estou dando aqui, mais misterioso. E, é claro, na escultura, como a gente pode ver nas próximas imagens, a gente consegue observar que esse lado de uma certa teatralidade começa a aparecer mais. Vocês veem comigo nessa imagem uma escultura feita por um grande escultor também considerado maneirista chamado Tcheline e ele representa aqui um tema da mitologia grega, um tema que está presente em fontes como as metamorfoses do Ovidio, por exemplo, e a gente pode observar a cena de um herói, um herói grego, Perseu, que, entre outras coisas, teve uma missão um pouco dura. Ele deveria combater uma figura monstruosa chamada Medusa, o nome dela era Medusa, mas ela fazia parte de uma classe de monstros que eram as Górgonas. Claro, essas versões variam, eu estou passando uma das versões para vocês. E o Perseu, que tinha uma história desde o berço muito complicada, ele era filho de Zeus, Zeus, conforme a gente já viu e vai continuar a ver, as ações que ele tomava, especialmente as ações extra-conjugais de Zeus, elas rendiam muitas histórias ao longo da mitologia, com o tempo eu vou contando para vocês. Mas aqui a gente observa o Perseu segurando a cabeça da Medusa, obviamente, se ele está segurando a cabeça da Medusa desse modo, significa que ele derrotou a Medusa e decapitou a Medusa. E Perseu vai enfrentar a Medusa ajudado por Atena, Atena que foi responsável por transformar a Medusa em uma Górgona. A Medusa era uma sacerdotisa de Atena, que teria se envolvido com o deus dos mares, Poseidon, e a deusa Atena já tinha um certo ciúme, digamos, da beleza da Medusa. E para os deuses da mitologia grega, você não pode desagradá-los. Se eles ficarem com ciúmes, se eles te acharem arrogante, se eles acharem que você cometeu, por exemplo, uma híbris, eles podem fazer as coisas mais cruéis com você. Assim era para os mortais na mitologia grega. Não importa o quanto você fez coisas boas, se você desagradou um deus na mitologia grega, o seu fim pode ser muito cruel. E a deusa Atena, que viu que a Medusa já tinha um certo ciúme da Medusa, porque ela era muito bonita, e depois que ela se envolveu com Poseidon, o deus dos mares, Atena transformou em uma górgona, que é um monstro, uma mulher que tem certas características de monstruosidade, cabelos em forma de serpente, que transforma os outros em pedra, e foi lá o Perseu combater a Medusa. Ele foi ajudado por Atena, ele foi ajudado pelo deus Hermes, ele foi ajudado pelo deus Hades, então foi uma batalha em que ele tinha ali uma ajuda de peso. E ele combateu a Medusa, ele utilizou um escudo em forma de espelho, e ele não teve que olhar diretamente para ela, portanto não foi transformado em pedra, até que ele conseguiu decapitá-la, e vocês estão vendo o momento em que isso acontece na escultura em bronze do Cellini, o momento em que ele ergue a cabeça dela, tem esse sangue que escorre na cabeça da Medusa, e as serpentes que estão no cabelo dela, parece que ainda estão vivas, a gente tem a impressão de que essas serpentes estão se mexendo, e esse sangue que escorre espesso, o corpo dela no chão sobre o qual ele pisa, também mostra que a cena acabou de acontecer. Reparem comigo, é diferente, por exemplo, da escultura do Davi do Michelangelo, lá na escultura do Davi do Michelangelo, a gente tinha uma espécie de escultura fora do espaço e do tempo, embora a gente soubesse quem era o personagem, qual era a história, aquela escultura não tinha uma temporalidade bem definida, essa aqui tem, ela é já muito mais teatral do que aquela, daqui a pouco a gente vai ver esculturas muito mais teatrais, que vão fazer a gente ter a impressão de estar no meio de uma peça ou de uma ópera, que é muito importante para o próximo movimento que a gente vai ver. E observando a próxima imagem, a gente pode concluir e observar o quanto essas características que eu mencionei para vocês, vocês veem aqui de modo muito claro o sangue escorrendo da cabeça da medusa e as serpentes que estão no cabelo dela, quase como se as serpentes ainda estivessem vivas. O corpo do Perseu está ali triunfante, triunfal, erguendo a cabeça dela e pisando sobre o corpo dela. Essa escultura em bronze do Cellini está muito próxima, por exemplo, da escultura do Davi, elas estão ali no mesmo local em Florença. E na próxima imagem a gente vê uma escultura que também está no mesmo local onde está a escultura do Cellini. É uma escultura de um artista chamado Giambolonia e que narra também uma cena importante do mundo antigo. Assim como o Cellini, o Giambolonia também é considerado um maneirista. Mas reparem, essa classificação maneirista, como a gente já conversou na aula anterior, ela, na verdade, às vezes restringe coisas muito mais complexas que estão acontecendo. Porque essa teatralidade representada na escultura do Giambolonia depois vai estar presente em muitos artistas do Barroco, conforme a gente vai ver. Vocês observam comigo que nessa escultura a gente tem três personagens que estão entrelaçados. É uma escultura que narra um momento da Roma antiga, o Rapto das Sabinas, e depois eu vou voltar a falar sobre esse assunto, sobre esse tema em outras obras de arte, mas é o momento em que esses três personagens estão entrelaçados e narra um momento da Roma antiga em que as Sabinas foram raptadas, na verdade, os romanos, sobre a liderança de Rômulo. Rômulo foi o primeiro rei dos romanos e eles encontraram, ali no território da Península Itálica, na região central, eles encontraram os Sabinos, que eram um povo que ali moravam, e eles quiseram se casar com as mulheres Sabinas. O exército romano nessa altura era composto majoritariamente, quase que exclusivamente por homens e eles queriam colonizar aquela terra e formar famílias. E eles foram até os Sabinos, o povo que ali estava, e propuseram um casamento, propuseram uma união entre os povos e queriam casar com as mulheres e tal. E os Sabinos, especialmente o rei deles, que é esse senhor, um dos três personagens que está colocado nessa escultura, recusou. Afinal, eles estão ali com o povo, com as filhas, com as pessoas que compõem aquele povo, eles não iam necessariamente querer se casar. Como assim? Apareceu um pessoal ali e quer casar com as mulheres do povo dos Sabinos? E os romanos, sob a liderança de Rômulo, falaram tudo bem. Rômulo, vocês devem saber, que é aquele cara que tinha um irmão chamado Remo, que ele matou e que foram, segundo a mitologia, criados por uma loba. Vocês sabem que tem ali toda uma mitologia que descreve o início de Roma, que está presente em um poema chamado A Eneida, escrito por Virgílio. O Virgílio é quase que o equivalente do Homero para os romanos. O Homero, aquele poeta que compôs, teria composto a Ilíada e Odisseia, eu estou dizendo teria porque é uma história da qual a gente não tem nenhuma informação precisa, diz-se que existia um Homero, mas a gente não sabe se existiu alguém de carne e osso na Grécia Antiga chamado Homero e que pensou naqueles versos, porque a escrita nem existia. Mas o Virgílio a gente sabe, ele é do mundo romano, posterior, e a gente sabe que ele compôs a Eneida, que narra ali a fuga de um troiano, sempre a guerra de Troia, a gente já falou dela na aula anterior, e de um troiano que fugiu de Troia chamado Enéas, que era filho da deusa Afrodite e que chegou ali na região da península da Lásio, do Lácio, melhor dizendo, onde depois Roma foi construída. Mas é claro, os romanos, que são descendentes de Enéas, porque Rômulo e Remo são descendentes em uma longa sucessão de Enéas, Rômulo formou Roma e eles foram ali tentar se casar com as mulheres sabinas, foram recusados, só que eles resolveram fazer um estratagema, eles deram ali uma espécie de festa, uma celebração, para dizer que não ficaria nenhuma espécie de ressentimento entre os dois povos e nessa celebração os romanos sequestraram as mulheres sabinas, é o que a gente pode observar nessa escultura. A gente olha como vocês podem ver uma mulher, um jovem, esse jovem que é o Rômulo e um senhor que é o rei dos sabinos. É interessante porque essa mulher que foi num primeiro momento raptada, segundo dizem os historiadores romanos, elas teriam concordado, ela e as outras mulheres sabinas teriam concordado por livre e espontânea vontade a se casar com os romanos, portanto não foi uma relação de violência, num primeiro momento sim, porque elas foram tiradas de onde elas estavam, mas depois elas teriam concordado e assim formado famílias com os romanos. Então é interessante porque esse momento mostra a hora do rapto e essa mulher chamada Ercília vai ser filha do rei dos sabinos e casada com o rei dos romanos, o primeiro, o Rômulo. Então é interessante, depois a gente vai ver outras obras que vão também tratar sobre essa história, por isso que eu estou falando o nome dos personagens. Depois quando a gente falar sobre o neoclassicismo tem uma pintura que traz esses personagens à tona novamente. De todo modo, a gente pode observar nessa escultura que ela tem essa estrutura tríplice de algum modo. A gente tem esses três personagens que compõem uma coisa só. São três, mas ao mesmo tempo eles são um, porque é uma unidade composta por esses três que estão entrelaçados e ela tem, é claro, uma grande teatralidade. Na próxima imagem fica mais claro para a gente. Vocês podem ver comigo que olhando para essa escultura a gente tem a impressão de que dependendo do modo pelo qual a gente olha para essa escultura a gente vê uma escultura diferente. Um dos pontos importantes da escultura do maneirismo é justamente esse. Parece que quando a gente olha de diferentes pontos de vistas, de diferentes ângulos para uma mesma escultura, parece que a gente está vendo uma escultura diferente. É curioso, porque isso, de algum modo, vai introduzindo também um elemento um pouco mais de espetáculo, porque a gente pode ver a mão da Ercília, a mão dessa mulher, a gente pode ver também todo o pato que começa a ser colocado na escultura e que tem aqui um elemento de grande teatralidade, a mão dele que está pegando na pele dela. Tudo isso vai introduzindo um certo elemento de teatro e mostrando que o maneirismo ocorre, embora essa classificação tenha sido inventada, ele ocorre de um modo fluido, orgânico, entre o final do Renascimento e o início do Barroco. Então as divisões nessa hora perdem até um pouquinho de sentido. E vejam também que nessa imagem a gente pode ver na terceira dessas três, a gente pode ver que tem ali o Davi, no fundo a gente consegue observar que tem ali, é uma foto que mostra o movimento atual, na Piazza della Signoria, que é onde essas esculturas ficam e dá para ver onde fica a réplica do Davi do Michelangelo, vocês estão vendo ali, com o pessoal cheio de turista, como normalmente, agora não deve ser, mas normalmente essa praça em Florença fica, onde dá para tomar uns bons cafés e, enfim, sorvetes, gelato, melhor dizendo. De qualquer modo, a gente pode observar, portanto, esse caráter que muda dependendo do ponto de vista quando a gente olha para uma escultura do maneirismo. Essa teatralidade, como eu já falei para vocês algumas vezes, é a principal característica do Barroco, que para a maioria dos autores é aquele movimento que começa do ponto de vista artístico, ali no finalzinho dos anos de 1500 e no começo dos anos de 1600, mas que se prolonga ao longo de todo o século XVII, de todo o período ali dos anos de 1600, como chamam os italianos, e a gente percebe que o que vai vir depois, o que vai vir ali no final dos anos de 1500 e ao longo de todo o século XVII dos anos de 1600 é justamente, esse é um ponto importante, é justamente essa explosão de uma certa teatralidade. A maioria dos especialistas chamam esse século de século Barroco e eles têm certa razão, aliás, eles têm toda razão em fazer isso. Eu mesmo não gosto de utilizar o Barroco como um termo que constrange, como um termo que comprime, mas como um termo geral. Eu gosto muito de falar na época Barroca, porque a gente vai encontrar essas características de teatralidade, de uma exuberância de detalhes, não só na pintura, não só na escultura, mas também na música. Eu falei na aula anterior para vocês sobre o Bar, todo mundo conhece o Bar, é um grande compositor, que quando a gente olha para as músicas do Bar, a gente pensa duas vezes, a gente duvida se alguém tão extraordinário do ponto de vista das composições possa de fato ter existido. É claro, ele existiu, a gente tem todas as provas disso, evidentemente, mas eu estou falando aqui no sentido de que ele foi um compositor tão extraordinário que a gente até para para pensar duas vezes, uau, esse cara era humano mesmo, como somos todos. de todo modo, pensando no Bar, a gente pensa também no mundo protestante. Lembrem que a gente está no período da contra-reforma, do lado católico e da reforma, no norte da Europa, ali no mundo protestante, em 1517, o Martinho Lutero colocou as suas teses na porta da catedral de Wittenberg. E depois a gente tem um processo político e religioso, porque nesse momento as coisas não se separam, desde o início, desde o início da reforma protestante, a gente não pode separar o caráter religioso do caráter político e as guerras de religião que virão depois. Mas é interessante a gente notar que se do lado católico a igreja chamou Michelândia, vocês lembram, para fazer ali a parede da Capela Sistina o juízo final, o lado protestante vai ter gente como o Bá, por exemplo, e tantos outros que a gente poderia mencionar por aqui. As próximas imagens que a gente vai observar vão mostrar esse mundo barroco em grande medida do lado dos católicos. a gente vai falar sobre dois artistas italianos e depois sobre um holandês, mostrando que quando a gente fala de barroco, a gente está falando de um tempo expandido, de uma época expandida. Teve um grande barroco no Brasil também, o Aleijadinho, a prova é disso. As igrejas históricas, as cidades históricas de Minas Gerais mostram que teve um barroco brasileiro, foi trazido pelos portugueses, mas tomou uma feição própria em território brasileiro. Assim como houve um grande barroco na Espanha, na Itália, como eu já falei, assim como a gente pode falar de um barroco na China, porque do mesmo jeito que os portugueses tiveram aqui no Brasil, América Portuguesa, colonizaram esse território imenso, eles também tiveram Macau na China. Quem já visitou Macau sabe que é uma impressão de estar em uma cidadezinha de Minas Gerais no meio da China, cheio de ideogramas ali, cheio de uma escrita que a gente pouco entende, mas ao mesmo tempo é tudo tão familiar, porque parece, é claro, com a arquitetura colonial portuguesa, parece não é a arquitetura colonial portuguesa. De toda forma, de toda forma, o barroco, ele se estende para além do seu domínio geográfico inicial. Ele é, entre outras coisas, um princípio, um princípio que aparece também na política. Eu estou usando a palavra aparece, não é à toa, porque o barroco tem a ver com a aparência, o barroco tem a ver com o teatro. É ao longo do século barroco, da época barroca, que o rei francês, Luís XIV, vai pegar a alta nobreza francesa e levar para o Palácio de Versalhes, antes eles moravam no Louvre. O Luís XIV vai crescer vendo guerras, vendo conflitos entre a burguesia parisiense e a nobreza. Ele era filho do Luís XIII, que era casado com a Ana da Áustria, só que quem governava para valer na época do pai dele era um cardeal chamado Richelieu, que era, na verdade, o governante de fato da França, que travou a famosa Guerra dos Trinta Anos, que eram guerras religiosas, e que depois dessa Guerra dos Trinta Anos, ele, de alguma maneira, consolidou uma ideia que é a razão de Estado. A ideia de que os países entrariam, ou melhor, os territórios, entrariam em conflito naquele momento, não por questões religiosas ou não por questões de sucessão, mas entrariam por questões de Estado. Isso é um ponto importante também para a política. Ao final dessa guerra, houve um movimento que os cientistas políticos sabem que é muito importante, que foi a paz de Vestifalha, que é uma espécie de semente dos Estados modernos que vão surgir, e que, claro, no caso da França, vão mostrar o Estado absolutista que vai surgir para valer com o rei Luís XIV, que vai levar o pessoal ali que morava no Louvre para o Palácio de Versalhes. E para quem já assistiu qualquer série ou filme ou leu algum livro falando sobre essa época, sabe o que era o cotidiano do rei Luís XIV. Ele acordava, o pessoal acordava com ele, tinha todo ali o secto que estava observando. É uma vida de teatro, a própria vida deles era o teatro. É uma aparência constante, a maquiagem, a peruca, o vestuário. Isso vai perdurar por um tempo, vai ter as suas mudanças, evidentemente. Então, quando a gente fala na época barroca, a gente fala de um período na história onde a aparência, não a compreensão pela razão, mas a compreensão pelos fenômenos, a compreensão pela emoção se impõe, pelo patos. A gente está muito diferente daquele princípio clássico, racional, matemático da época do Renascimento. É o momento em que surge a ópera também. A ópera é uma invenção, é um gênero teatral e musical eminentemente barroco. A primeira grande ópera, o Orfeu de Offenbach, perdão, não de Offenbach, o Offenbach vai surgir depois, no século XIX, o Orfeu de Monteverde. O Offenbach vai fazer o Orfeu quando ele tiver, a gente vai ver isso depois, quando ele tiver querendo fazer uma galhofa com a mitologia. Nesse momento, é o Orfeu de Monteverde. Os nomes se trocaram aqui na minha cabeça. De qualquer maneira, esse é o momento em que a ópera surge, o momento do Orfeu de Monteverde, o momento em que muitas coisas estão acontecendo do ponto de vista de uma inovação teatral. É o momento também em que Descartes começa a fazer ali, escrever, por exemplo, o discurso do método, as suas meditações. É o momento em que ele começa a duvidar de tudo, tratando o mundo como se o mundo fosse uma grande aparência. E a partir de tratar o mundo como uma grande aparência, ele vai chegar naquela formulação básica, o penso, logo, existo. Não é a tradução mais precisa do latim, mas é a mais conhecida. A ideia de que duvidando, a gente chega em um princípio básico, porque quando você duvida da própria dúvida, você continua a duvidar. O Descartes, para quem já leu o que ele escreveu, vai justamente tratar o mundo como se fosse uma grande ilusão. Não há nada mais barroco do que tratar o mundo como uma grande ilusão. É claro, depois disso, ele cria um método racional, científico, cartesiano, para utilizar o nome dele, que vai tentar desbaratar essa ilusão. Mas as preocupações iniciais dele vêm dessa época barroca. São preocupações da época barroca. É importante, então, a gente salientar que o barroco é um período extenso. E que na arte, especialmente na pintura, ele tem um campeão. O seu grande campeão é ninguém menos do que Caravaggio, como a gente pode ver no próximo slide. Caravaggio foi um pintor que inaugurou uma maneira de pintar que, entre outras coisas, colocava o contraste entre luz e sombra no primeiríssimo plano. No primeiríssimo plano, não no sentido, claro, como no Renascimento, mas como a coisa mais importante das obras de arte, o contraste entre a luz e a sombra. Como a gente pode observar aqui, nessa pintura, absolutamente impressionante, ninguém tinha utilizado o jogo de luz e sombras desse modo. A gente tem a impressão de que a gente está numa espécie de teatro com uma luz de holofote, com uma luz de refletor, e que a cena, esses personagens todos meio amontoados nessa escuridão, está acontecendo imediatamente diante dos nossos olhos. É o momento exato em que Jesus Cristo está sendo levado pelos soldados. Vocês estão vendo como a armadura dos soldados brilham, como tem muita escuridão, e algumas coisas aparecem como luz. É tudo uma escuridão. Algumas coisas ele resolve revelar para a gente como se tivesse um iluminador no teatro, mirando aquela luz para revelar só o que tem que ser mostrado aos poucos. Então tem uma aura de mistério e um contraste, um contraste muito acentuado entre a luz e a sombra. Vocês estão lembradas e lembrados de quando a gente viu Leonardo da Vinci. E a gente viu que no Leonardo da Vinci as transições entre luz e sombra eram muito suaves. A gente viu que no Leonardo era tudo esfumaciado. A gente não sabia quando a luz começava e a sombra acabava e vice-versa, no Caravá de ficar muito claro. O contraste entre luz e sombra é claríssimo, é preciso. Razão pela qual quando a gente observa esse contraste de luz e sombra tem um termo que os italianos usam para descrever que é o tenebrismo. A ideia de que a gente vai ter justamente essa atmosfera quase assustadora. E reparem como as expressões faciais são interessantes aqui. Jesus Cristo evidentemente está tranquilo porque vocês conhecem a história, mas o resto parece um pouco desesperado, parece um pouco exaltado, como se eles estivessem mesmo no meio de uma ópera ou no meio de uma ação dramática. E a gente observa o momento em que Jesus está sendo levado todo mundo amontoado. O contraste entre luz e sombra, a gente vai ver como essa luz intensa sai da escuridão. O brilho da armadura mostra para a gente que aqui a gente está muito longe daquela luz mediterrânea, embora a gente continue na Itália, a gente está muito longe daquela luz mediterrânea, uniforme que iluminava as obras dos artistas do Quatrocento ou mesmo do Cinquecento, caso do Rafael. Aqui no finalzinho do Cinquecento e começo dos anos de 1600, a gente nota que aqueles princípios de equilíbrio, razão, matemática, clareza, viraram teatro, viraram emoção, viraram patos, viraram exaltação. Na próxima imagem a gente vê também um exemplo de uma cena do Caravaggio que mostra para a gente que a teatralidade está colocada. Vejam, é uma cena do Velho Testamento, o sacrifício de Isaac, vocês devem conhecer o momento em que Deus testa a fé de Abraão e chega ao ponto de pedir para ele sacrificar o próprio filho. Abraão tinha demorado muito para conseguir ter esse filho, foi duro para ele, demorou para ter um filho. Quando finalmente ele conseguiu ter o filho, ele teve a sua fé testada e ele foi sacrificar o menino porque afinal Deus tinha pedido, Deus tinha testado, mandado, mostrando que mesmo que o amor pelo filho fosse imenso, a vontade de Deus prevaleceria. E vocês também conhecem a história, vocês sabem que no momento final, quando ele ia sacrificar o Isaac, apareceu o anjo e fez com que o Abraão parasse dizendo que não precisava. Uma história tensa. Vocês estão vendo como o Caravaggio representa a cena. O menino colocado, o Isaac, ele parece uma espécie de animal, um gado, um animal de criação com a cabeça colocada, o Abraão vai passar a faca, literalmente, vocês estão vendo a mão dele, e o anjo chega elegantemente e impede que a cena ocorra e o Abraão sem entender muito o que está acontecendo. O Caravaggio representa para a gente não no minuto antes nem no minuto depois, ele representa no momento preciso em que o anjo está chegando. Depois, mais para frente, a gente vai ver como o Rembrandt, um artista holandês, representou a cena, ele também ligado a essa ideia de um espírito barroco. No próximo slide, a gente observa mais uma pintura, como eu mencionei para vocês, do Caravaggio, que investe nesses contrastes entre luz e sombra. Aqui a gente vê um Cristo em berbe na ceia de Emmaus e é o momento em que ele está junto com os apóstolos que ficam surpresos ao vê-lo, ao saber que se trata dele, porque acontece depois, inclusive, na morte dessa cena, ao saber o que está acontecendo, a saber quem ele é quando ele se revela, mas o que é mais importante para a gente aqui é menos a cena e mais como a cena representada, porque observem o cotovelo desse que está sentado, como ele se projeta para fora da tela, como se a gente estivesse observando uma cena tridimensional, mas não utilizando os mecanismos da perspectiva clássica, aqueles que a gente viu na pintura do Massaccio, aqueles que a gente viu na pintura do Rafael, mas ao contrário, utilizando o jogo de luz e sombra, porque esse brilho do cotovelo e a mão do outro que está com os braços abertos, a gente tem a impressão de que um braço se aprofunda e o outro se projeta, utilizando só o jogo de luz e sombra, o Caravaggio consegue criar uma atmosfera extraordinária, é o que os historiadores chamam de escorso, essa capacidade de criar uma ilusão de luz e de forma e de cor por meio de uma tridimensionalidade acentuada, e é o que a gente pode observar nessa cena. reparem, o caráter tridimensional daqui vem justamente do manejo da luz e da sombra, ao mesmo tempo, tudo isso é feito dentro de uma teatralidade, porque é o momento exato que eles descobrem, que é o Cristo, e eles ficam completamente surpresos, as coisas vão acontecendo sempre no momento exato, nem antes, nem depois, essa é a teatralidade do barroco, não se trata de uma maneira racional de compreender o mundo, mas é uma espécie de exaltação dos sentidos, a gente não entende o mundo do barroco pensando na matemática, a gente não entende o mundo do barroco pensando nas formas bem definidas do renascimento, a gente entende o mundo do barroco pensando na exaltação. Vocês estão lembrados e lembrados daquela escultura que a gente viu na primeira aula, o Laucoonte, que era do período helenístico do mundo antigo, já não era mais do período clássico? Aquela escultura também tinha muito drama, também tinha muita teatralidade, e olhando para essas esculturas, ou melhor, olhando para essas pinturas do barroco, a gente nota que essa teatralidade aparece novamente na história das artes visuais. É o que a gente pode observar aqui, com esse jogo de luz e sombra intenso, quase com esse zigue-zague que ele cria em algumas composições, nunca as formas são fechadinhas, as formas sempre são abertas, as cores são intensas, o traço é menos importante aqui, o desenho é extraordinário, ninguém duvida. Mas não tem aquela importância da linearidade, como a gente observava no Rafael, como a gente observou no Botticelli. Aqui, as luzes e as cores têm uma função muito mais importante. Se a gente observar a próxima imagem, a gente vê a representação dele, que eu já mencionei, na pintura anterior do bronzino que a gente viu, que é o Cupido, e vejam só o título dessa pintura, O Amor Vence Tudo, e quem está representado, o menino Cupido, com as suas asas, segurando uma de suas flechas e uma de suas setas, que tem aquele poder que pode ser terrível ou maravilhoso. Vocês sabem dessa história. Ao mesmo tempo, o Cupido olha para a gente com um certo olhar de escárnio. Cupido ou Eros, eram os dois nomes dele, filho de Afrodite. Em algumas narrativas, filho de Afrodite com o deus Marte ou Ares, que era o deus da guerra. Então, juntou a deusa do amor com o deus da guerra, nasceu Cupido. Quer dizer, ou seja, não podia dar muito certo. Mas é claro, nem todas as narrativas dizem que ele era filho do deus da guerra. Algumas narrativas dizem que ele era uma espécie de filho de criação, do deus da guerra. De todo modo, aqui a gente observa o Cupido olhando para a gente com esse corpo iluminado, sempre com essa iluminação de teatro, como se a gente estivesse vendo uma peça iluminada. Ele olhando para a gente com essa cara de um certo escárnio, segurando uma das suas flechas e atrasa um monte de coisa que você deixa de fazer quando ele te acerta com uma das suas flechas. Então, vejam, tudo fica para trás, a música, o estudo, as coisas que exigem aquele foco, aquela determinação, o amor vence tudo, a paixão provocada pelo Cupido vence tudo. Então, essa é, digamos, a mensagem que está presente aqui nessa obra. Quando o Cupido te acerta com uma de suas flechas, você provavelmente, pelo menos quando estiver sob o efeito dela, vai esquecer tudo que veio, ou melhor dizendo, tudo o resto que você tem que fazer na sua vida. mas vejam como o Caravaggio faz isso de uma maneira um tanto quanto intrigante. Tem outros tantos retratos em que ele faz isso também. Por exemplo, tem um retrato que ele faz do Dionísio, o Baco, que era o deus do vinho, o deus daquilo que é mais animalesco em todos nós, e que o Caravaggio também utiliza essa mesma cena, essa mesma estratégia, melhor dizendo. Mas aqui a gente pode ver, portanto, que aquele princípio do Renascimento, aquela ideia elevada, aquela ideia de equilíbrio, aquela ideia de contemplar uma ideia, aquele princípio de contemplar uma ideia por meio da obra de arte, ele ficou para trás, ele ficou entre o final dos anos de 1400 e o começo dos anos de 1500. Entre o final dos anos de 1500 e o começo dos 600, o Caravaggio vai dar um novo tom, porque ele vai inspirar a gente em todos os cantos, vai ter gente na Holanda querendo pintar como ele, vai ter gente na Espanha querendo pintar como ele. O termo caravadista é muito importante, portanto, porque se tratam desses artistas que se inspiravam no Caravaggio. A própria palavra barroca, eu esqueci de mencionar para vocês, mas ela tem a ver também com essa característica de ilusão que o barroco traz. Os autores dizem, por exemplo, alguns dizem que ela pode ter vindo de uma palavra portuguesa que descrevia uma pérola imperfeita, outros vão dizer que ela vem de um raciocínio tortuoso, que não é claro, não é uma coisa direta, não é uma coisa clara, explicativa. O barroco, portanto, em todas as suas possíveis etimologias tem a ver com algo que não é preciso, que não é equilibrado, que não é claro, mas que é tortuoso, que está meio na luz, meio na sombra, que parece um teatro, que vai te levando pela emoção e não pela compreensão clara e não pela compreensão racional. Na próxima imagem, a gente pode observar uma pintura que Caravaggio fez da medusa. A medusa mesmo, que eu acabei de escrever, daquela história terrível, a coitada da medusa estava ali entre os deuses. Eu falei para vocês que ela teve um relacionamento com o Poseidon, o deus dos mares, e quando o Perseu derrota, ela nasce um Pegasus, um cavalo alado, porque o Poseidon também é o deus dos cavalos e nasce também um outro ser não muito agradável. Mas eu conto sobre ele um outro dia. De qualquer forma, o Perseu, quando derrota a medusa, ele pega a cabeça dela e ele vai levar a cabeça dela para Atena. Enquanto isso, ele coloca a cabeça dela no escudo dele e vai enfrentando os inimigos utilizando o poder da medusa. Ele vai transformando os inimigos em pedra. Então, o Caravaggio pintou o escudo. Isso aqui é um escudo de madeira. O Caravaggio pintou o escudo com a cabeça da medusa, como se fosse o próprio escudo do Perseu, com essa serpente no cabelo dela que parecem ter uma vida absolutamente autônoma, com esse sangue escorrendo. E a gente tem a impressão, quando olha para essa medusa pintada no escudo, que ela está gritando. Ou seja, a gente sente o horror daqueles que na mitologia enfrentavam o Perseu e se deparavam com a medusa em seu escudo e que, eventualmente, foram transformados em pedra. Depois ele dá esse escudo, ele dá, melhor dizendo, a cabeça da Medusa para Atena e a Atena vai colocar no seu próprio escudo, vai ficar com o escudo ou vai colocar em um manto que ela utiliza. Então, sempre que a gente encontrar a iconografia da Atena, é muito provável também que esteja presente ou um manto ou um escudo, um instrumento de defesa com a cabeça de um monstrinho, que é a Medusa. Lá na escola de Atenas do Rafael, como a gente viu na aula passada, estava presente. Então, sempre que aparecer um escudo com uma Medusa perto de uma mulher, é quase certeza que essa mulher é a Atena, porque teve essa história terrível que ela utilizou a cabeça da Medusa como arma de defesa, como instrumento de defesa. Em alguns casos, não é um escudo exatamente, é uma espécie de manto que ela utiliza. então a Égide de Atena e que Zeus também, enfim, tem toda uma história longa disso. Mas o fato é que o Caravaggio faz o próprio escudo e a gente tem a impressão de que está confrontando o escudo com a cabeça da Medusa. Esse princípio do teatro, portanto, é fundamental na época barroca e na arte barroca. No próximo slide, a gente vê também uma cena de um grande escultor do barroco, junto com o Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, o autor dessa escultura em mármore e absolutamente extraordinária, também é um expoente muito bem acabado e fundamental do barroco. Eu falei agora há pouco para vocês a história do Cupido. E o Cupido, ele era um arqueiro, afinal, ele tinha aquelas flechas dele que podem fazer as pessoas ficarem apaixonadas ou se odiarem. E um belo dia, ele estava conversando com o deus Apolo. Eu contei para vocês que o Apolo, entre outras coisas, é o deus que atira flechas melhor do que ninguém. Ele e a sua irmã gêmea, Ártemis. São os dois deuses do Olimpo que atiram flechas de modo absolutamente habilidoso. E um dia o Cupido estava conversando com o Apolo. O Apolo virou para o Cupido e falou, meu caro, você não sabe nada de flecha, né? Não sei se falou assim, mas falou mais ou menos isso. E falou, você não atira flecha bem, sou eu que atiro flecha bem, você atira de qualquer jeito e tal. E o Cupido ficou ruminando aquilo e falou, é mesmo? Tá bom, eu posso não atirar flechas tão bem quanto você, Apolo. Mas o efeito das minhas flechas é mais devastador do que o efeito das suas flechas. E o que ele fez? Ele atirou uma flecha do amor no Apolo, enquanto o Apolo estava ali olhando para uma ninfa chamada Daphne e ele atirou uma flecha da aversão na Daphne. Ou seja, o Apolo estava completamente apaixonado pela Daphne e a Daphne não podia ver o Apolo pintado de ouro na frente. A Daphne era uma ninfa que é uma deidade menor. Geralmente as ninfas ficam nas florestas e elas são filhas de um rio muitas vezes, como era o caso dela. E qual é a história que está sendo contada nessa escultura para a gente? O Apolo está desesperado atrás da Daphne porque ele foi flechado pelo Cupido. E a Daphne está desesperada fugindo do Apolo porque ela também foi flechada com o Cupido só que com outra flecha. E essa cena vai se desenrolando até o momento em que o Apolo que é um poderosíssimo deus do Olimpo talvez o mais importante depois de Zeus junto com a Atena ele consegue capturar a Daphne porque não tem jeito ela não vai conseguir fugir. E o que ela faz ela pede para o pai dela que é um rio para que a transforme em um loureiro em uma árvore de louros. A gente vê essa cena acontecendo no momento exato. Observem comigo o próximo slide. No próximo slide a gente vê os dedinhos da Daphne se transformando em ramos de louro e o Apolo imediatamente encostando nela. Ou seja, é uma metamorfose. Não é antes nem depois. É no momento exato. Isso é o barroco, gente. É no momento preciso em que a cena está acontecendo. É o teatro. Nem antes nem depois. E é uma cena absolutamente comovente. Vocês podem observar comigo no próximo slide o rosto da Daphne que naturalmente queria que tivesse acontecido isso porque ela foi transformada em um loureiro e o Apolo continuou apaixonado e ele fez portanto que a coroa de louros fosse o símbolo máximo daqueles que se dedicassem às atividades de Apolo. Portanto, aqueles que eram campeões dos jogos píticos que eram jogos organizados em homenagem ao Apolo eram coroados com uma coroa de louros. Por isso, aqueles grandes artistas e poetas aparecem com uma coroa de louro porque apareceu depois disso o Apolo considerou o louro a folha de louro como símbolo máximo do seu amor por Daphne. Por isso, os imperadores romanos tinham as coroas de louro. Por isso, Napoleão Bonaparte no começo do século XIX também vai ter uma coroa de louro. Por isso, a coroa de louro é tão importante para os atletas, para os políticos, para os artistas porque significa uma coisa muito cara a Apolo. Eu vou ler com vocês rapidamente aqui um trecho que descreve essa cena. A gente sabe que o Bernini tirou essa cena que eu contei para vocês diretamente de um poema de um poeta romano chamado Ovidio e esse poema é um dos mais importantes de toda a história da literatura que é As Metamorfoses de Ovidio. só conta a Metamorfose. É claro, Daphne virar um loureiro é também uma Metamorfose. E eu leio um trechinho para vocês aqui para que vocês vejam comigo como é triste a história da Daphne. Porque o momento em que o Apolo está quase encostando na Daphne é o momento em que a gente observa a seguinte cena que é uma coisa no mínimo tocante a tristeza. Vamos lá. Ele, veloz, ele, no caso, o Apolo, em razão da esperança, ela, em razão do medo, o perseguidor levado pelas asas do amor, é mais rápido, recusa o cansaço, está já sobre a fugitiva, aspira-lhe o cabelo caído pelas costas. Consumidas as forças, ela empalidece, vencida pela canseira de tão veloz fuga, olhando para as águas do pneu, que era o pai dela, o rio, grita, pai, socorro, se é que vós, os rios, tendes algum poder divino, destrói e transforma essa aparência pela qual agradei tanto. É uma coisa muito moderna isso também, porque ela não tem culpa de ser uma ninfa bonita como ela é, nada justifica o que o Apolo, quer dizer, na mitologia justifica, mas se a gente olha com os nossos olhos de hoje, é uma história que traz reflexões da nossa época, muito fortes. Nada, poder divino, destrói e transforma essa aparência pela qual agradei tanto. Mal havia acabado a prece, invade-lhe os membros, pesado torpor. Seu elegante seio é envolvido numa fina casca, cresce-lhe a ramagem no lugar dos cabelos e os ramos no lugar dos braços. O pé, tão veloz ainda agora, fica preso qual forte raiz. A sua cabeça é copa de árvore, só o brilho nela se mantém. E Febo Apolo ainda ama, pousando-lhe no tronco a mão. Sente ainda o palpitar do coração sob a nova casca e abraçando os ramos no lugar dos membros beija a madeira, mas ao beijo a árvore retrai-se. Diz-lhe o Deus, já que não pode ser minha mulher, será certamente minha árvore. Estará sempre, loureiro, na minha cabeleira, na minha cítara e na minha aljava. A cítara com aquele toque e a aljava, que é aquele instrumento onde se guardam as flechas. Acompanhará os generais do lácio quando alegres vozes entoarem os campos de triunfo e o Capitólio vira à sua frente os longos cortejos. Elevar-te-ás, guardia fiel, frente às portas de Augusto e protegerás a coroa de carvalho que há em cima. Como a minha cabeça de cabelos intonsos mantém a juventude, mantém-tu também a glória de uma folhagem permanente. O loureiro anuiu com a fronde nova e o Deus viu agitar a copa como se fora a cabeça. É extraordinário isso, isso aqui foi escrito na Roma Antiga. Vocês vejam que ele está falando do Augusto que era um imperador romano para quem ele está dedicando em grande medida esses poemas e a gente pode notar portanto que o Bernini leu isso porque o Ovidio descreve, os artistas conheciam, o Ovidio descreve exatamente os dedos se tornando os ramos, a pele se tornando uma casca e o Apolo apaixonado. É uma coisa extraordinária. Depois eu recomendo para quem quiser se aprofundar na mitologia que procure as metamorfoses de Ovidio. É uma coisa extraordinária ler esses poemas ainda que eles tenham sido escritos há tanto tempo e nesses casos como é o caso de Apolo e Daphne tem uma certa atualidade, uma certa modernidade. Na próxima imagem a gente observa uma outra cena esculpida por Bernini no mármore com esse mesmo espírito. É uma cena como vocês podem ver que também representa um tema mitológico. O momento em que o deus Hades ou Plutão vindo do mundo dos mortos rapta a Perséfone ou Proserpina são os nomes em grego na Grécia e na Roma ou em grego em latim e é o momento em que o Hades o deus dos infernos que estava completamente apaixonado pela Perséfone ele vai raptá-la ele tinha ali conversado com Zeus 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 tinha meio que feito uma vista grossa porque ela era filha de uma outra deusa da Deméter ou Ceres Deméter para os gregos e Ceres para os romanos que era a deusa responsável por exemplo pelas colheitas pela prosperidade dos campos daí vem por exemplo a palavra cereal e ela amava muito a filha dela mais do que tudo mas o poderoso Hades Deus dos mortos que era irmão de Zeus também filho de Cronos o Titã Hades rapta a Perséfone e leva a menina para os infernos quando a Ceres fica sem a sua filha ela fica completamente melancólica deprimida e ela sai vagando pelo mundo e o que acontece com a colheita com o cultivo dos campos tudo começa a morrer as coisas já não dão mais as coisas já não são mais férteis o plantio está atrapalhando o plantio está sendo prejudicado e a gente pode ver em grande medida de que modo a depressão dessa deusa vai ocasionando uma mudança na maneira de se alimentar na maneira de viver das pessoas que existiam naquele momento e o que acontece Zeus faz ali uma espécie de solução de compromisso ele fala para o Hades olha deixa a menina voltar para a mãe porque não vai ter jeito a gente não pode deixar todo mundo passando fome a gente não pode deixar todo mundo morrendo por causa disso e o que acontece a Perséfone sai do mundo dos mortos da mansão de Hades só que antes ela come uma romã que Hades ofereceu para ela e ao fazer isso ela não consegue ficar por muito tempo longe do mundo dos mortos então diz a mitologia que quando a Perséfone está com a sua mãe temos as estações boas para o cultivo as estações quentes e quando ela está com o marido no mundo dos mortos temos as estações frias onde nada cresce onde nada dá então vejam que os gregos com a sua mitologia tinham maneiras muito poéticas de explicar os fenômenos naturais mas como a gente observa nessa escultura a gente está vendo o poderoso Hades Deus dos mortos pegando a jovem levando ela para os infernos ele está acompanhado do seu cachorro Cérbero como a gente pode ver na próxima imagem tem um cachorro de três cabeças que é um cachorro terrível que guarda o portão dos infernos e ao mesmo tempo vocês vejam como que o Bernini no mármore consegue dar a impressão de que ele está afundando os dedos na pele dela é uma coisa extraordinária então a gente tem uma impressão mesmo de que a cena está acontecendo nesse exato instante nem um minuto antes nem um minuto depois é na hora precisa que a cena está acontecendo e é isso que o Bernini mostra para a gente com essa escultura então esse é o espírito também da escultura barroca se a gente observar a próxima imagem a gente vê como a pele dela parece macia mesmo que esculpida no mármore é uma dessas cenas absolutamente impressionantes e no próximo slide a gente vê também que Bernini fez o seu Davi afinal o Davi era um tema importante para os artistas e aqui a gente pode observar o Davi de Bernini eu quero que vocês lembrem do Davi de Michelangelo e pensem nesse Davi esse Davi está com a sua funda que é aquela espécie de estilingue esticando ali a funda para tirar a pedra na cabeça de Golias ele está com o corpo todo retorcido a gente está vendo o momento exato em que a cena está acontecendo se vocês observarem comigo a próxima imagem a gente vai ver como ele espreme os olhos ele franja o senho ele também fecha os lábios como se ele estivesse mirando perfeitamente na cabeça do Golias a expressão dele e isso fica ainda mais claro na próxima imagem é uma expressão de quem está fazendo um esforço o Bernini faz questão de mostrar para a gente que se trata de um Davi em plena ação não é um Davi reflexivo como o do Michelangelo é um Davi que está no momento exato em que a cena está acontecendo se a gente chegar um segundo depois a pedra já vai ter saído do estilingue e se a gente chegar um segundo antes a pedra ainda não vai ter sido montada no estilingue se vocês observarem comigo a próxima imagem a gente observa uma comparação entre os dois Davis de um lado o Davi do Michelangelo de outro lado o Davi de Bernini o Davi de Bernini é pura ação o do Michelangelo tem aquele equilíbrio aquela placidez reflexiva do período mais clássico do Renascimento essas duas imagens mostram para a gente o que é de um lado o clássico e do outro lado o Patos o Renascimento e o Barroco o clássico e o Barroco vocês percebem como as imagens falam? quando a gente observa essas formas sinuosas essa maneira de representar a cena a gente olha precisamente a diferença entre uma escultura com muito Patos e uma escultura muito equilibrada a comparação entre elas mostra exatamente ao mesmo tema são dois escultores extraordinários fazendo as suas obras com a distância de aproximadamente um século os dois sabiam mexer com o mármore de uma maneira absolutamente habilidosa e a gente vê como cada um com o seu talento de sua maneira própria consegue criar coisas variadas o Bernini é um delírio para os olhos eu poderia aqui mostrar mais milhares de esculturas milhares é um exagero mas diversas outras esculturas do Bernini por exemplo o Êxtase Santa Tereza que é extraordinário e tantas outras que tem esse princípio assim como o Caravaggio portanto ele tem esse lado da teatralidade esse barroco é claro barroco italiano ali do final dos anos de 1500 começo dos 600 ao longo dos 600 e o Bernini era um escultor muito importante mundialmente se a gente observar o próximo slide a gente vai ver que ele fez esse busto do Rei Sol eu já falei para vocês dele no começo da nossa aula o Luís XIV aquele que levou a corte francesa para o Palácio de Versalhes vejam como ele aparece quase derretendo o mármore quase fica meio líquido a gente quase vê aquela estrutura de pincelada é um rei que vivia da aparência mas aqui no bom sentido da palavra porque se toda a aparência fosse barroca que beleza que seria de qualquer maneira a gente observa portanto o exagero nos detalhes também como tudo é exuberante não tem uma síntese por trás das coisas não é uma escultura sintética é uma escultura que investe nos detalhes na exuberância esse é um ponto importante porque um belo momento e a gente vai ver isso no próximo encontro alguns artistas vão olhar para a história e vão falar quando é que mudou tanto assim quando é que o pessoal deixou aquilo que se fazia lá no Quatrocento e passou para essa coisa hiper detalhada hiper teatral e eles vão querer fazer retomar eles vão querer fazer retornar aquele espírito clássico mas isso é um assunto que a gente vê depois enquanto isso eu quero que vocês observem comigo o próximo slide porque nele a gente vê um outro artista da época barroca que é diferente do Caravaggio ele é um artista dos anos de 1600 ele para começar não é do mundo católico Caravaggio era do mundo católico era da Itália esse artista é da Holanda ou de algum pedaço do que a gente conhece como Holanda hoje se chama Rembrandt conhecido também pela sua pronúncia francesa Rombrand mas a mais próxima do original é Rembrandt não é exatamente a pronúncia original mas é a mais próxima aqui a gente pode observar portanto esse famoso pintor também muito famoso autor de autorretratos extraordinários como esse que vocês estão vendo um retrato que ele pinta quando ele já estava idoso um autorretrato de Rembrandt ele foi pródigo na pintura de autorretratos ele fez muitas gravuras e observem comigo do ponto de vista formal uma pintura como essa diferentemente do Caravaggio que parece que tem aquela luz de refletor uma pintura do Rembrandt parece que tem uma luz de abajur parece que a luz está nascendo do escuro o do Caravaggio parece que estava tudo escuro alguém trouxe ali um holofote um refletor e mandou ver e a gente viu aquela cena parcialmente iluminada como se estivesse num palco como se estivesse numa ópera no Orfeu de Monteverde se vocês quiserem no caso aqui a gente vê uma luz que vai brotando aos poucos da escuridão uma luz que vem como se fosse um abajur uma chama de vela é curioso porque o Rembrandt se a gente estuda tecnicamente como ele pintava ele não ia do claro para o escuro ele começava no muito escuro e ia clareando então os claros na pintura do Rembrandt nem são tão claros mas ele ia fazendo nascer essa luz aos poucos ele ia fazendo brotar essa luz aos poucos ou seja ele é um pintor que faz também um tipo de pintura que a gente classifica na época barroca mas muito diferente do Caravaggio embora invista muito mais no jogo de luz e sombra do que um artista do renascimento eu mostrei para vocês o busto de Luís XIV eu falei de Luís XIV para vocês na Holanda de Rembrandt não tinha um estado absolutista não tinha um reinado tinha uma república as sete províncias unidas dos Países Baixos a república das sete províncias unidas dos Países Baixos e que é interessante de notar se na maioria do território ali pelo menos da Europa Ocidental a gente tinha as monarquias como a espanhola como a francesa ou regiões que eram dominadas por um déspota na Holanda a gente tinha uma organização republicana uma organização que tinha uma economia muito baseada no comércio que teve uma bolsa de valores a de Amsterdã extraordinária que tinha um sistema financeiro antes do capitalismo se consolidar como um sistema então é interessante quando a gente pensa na produção do Rembrandt a gente pensa no comércio a gente pensa nas finanças e a gente pensa numa maneira diferente de produzir e vender obras de arte se a gente pensa na Holanda de Rembrandt a gente pensa também na bolha de tulipas da Bolsa de Valores de Amsterdã um mundo absolutamente financeirizado imagino que deve ter alguém que me assiste aqui que trabalha com o mercado financeiro e quando a gente olha para o que aconteceu na Bolsa de Valores de Amsterdã em torno das tulipas a gente tem expedientes muito próximos dos do mercado financeiro da nossa época a gente vai discutir isso melhor depois e entender como o Rembrandt está na época barroquia diferente do Caravaggio e também falar ver algumas imagens de um pintor espanhol chamado Velázquez no começo da nossa próxima aula e depois entender como vai surgir um movimento de artistas que vão olhar para essa ideia de barroco que vai se constituir e vão falar não, alguma coisa deu errado no caminho agora a gente tem que fazer voltar ao clássico que são os artistas do neoclassicismo Ficou com vontade de ver o curso completo? As próximas aulas estão disponíveis na Casa do Saber Mais para você assistir onde, quando e como quiser Clique no link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo e assine agora mesmo para ter acesso ilimitado a esse e outros cursos do catálogo que está na descrição e até a próxima aula que está na descrição